E fala galera, mais um vídeo, aqui é Marquinhos Oficial e esse aqui é o meu canal de caçadores de lenda Hoje galera, eu vim contar a história desse necrotério abandonado Galera, começaram a construir esse necrotério aqui em Caruaru Mas não deram procedimento ao fim, porque muitas coisas estavam acontecendo Muita gente acha que a obra simplesmente faltou dinheiro, alguma coisa do tipo, mas não Existe uma história por trás, a galera que trabalhou aqui disse que escutava bagulho acontecendo Porque umas pessoas dissem que aqui já foi um cemitério, enfim, tem muitos boatos Então a gente veio contar a história do IML, o hospital da polícia científica aqui de Caruaru Que está abandonado, e eu vim com meus amigos, minha equipe aqui Estou com o Rogério, estou com o Pan e estou com o Maicon, estamos juntos E infelizmente o nosso amigo Evandro não pôde vir, porque está com os dentes aí matando ele Então a gente veio para fazer essa lenda Se vocês gostarem desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal E bora para mais um vídeo, mais um caçador de lenda Bora galera para mais um vídeo, começando aqui mais um vídeo E hoje, hoje a gente veio para mais uma lenda Mano, é um ML abandonado, começaram fazendo e desistiram velho Simplesmente, algumas coisas estavam acontecendo, um vigia que ficava aqui a noite Daqui a pouco mostrando a guarita ali Mas ele disse que ouvia grito, ouvia uns bagulhos estranhos E disse, meu irmão, aí a galera foi e abandonou isso aqui Está abandonado E vocês vão ver e acompanhar em primeira mão, aqui no canal Marquinhos Oficial O Necrotério, o hospital de investigação da polícia científica de Caruaru Que está abandonado, simplesmente abandonado Olha lá Meu irmão galera, olha esse corredor aqui Tem alguém aí? Vamos galera, vamos olhar um quarto por quarto Calma, peraí, deixa eu ver um negócio Para aproveitar, Rogério, tu está com o seu celular aí No celular? Sim, grava com ele Porque se a câmera de Michael não pegar, galera Michael está com a GoPro aqui Mas pode acontecer, vira para cá Michael Pode acontecer de não pegar Porque vocês sabem, esse local é cheio de segredo Vamos começar Rogério, tu grava Me filmando, filmando o local Beleza? Tu vem sempre atrás para pegar E a gente vai entrar aqui Vamos lá Filhando aqui Vamos lá O que foi isso? Tem barulho, barulho Escutei um barulho Vamos fazer silêncio galera, para a gente escutar todos os barulhos Não pisa muito forte no barulho Pisa devagar Tem alguém aí? Meu irmão, o que tem aqui Ninguém entra aqui não Vem, vem, vem Olha para isso aqui, meu irmão Olha Coisa ruim aqui já Macumba, pessoal O que fizeram? Tira essa lanterna A lanterna que está lá no meio Olha lá, pessoal Olha, perfeito macumba aí Nesse lugar A gente respeita todo tipo de religião Mas aí Vocês veem que não é brincadeira esse lugar não Tem alguém aí? Gente Tem alguém aí? Isso aí? O banheiro, mano Aqui era um banheiro, né? É Aqui o outro O outro banheiro aqui Olha o teto Vamos lá, pessoal Teto caindo Tem alguém aí? Eu também estou arrepiado nesse lado Tem alguém aí? Tá tudo lindo E aí? Tá vivo aí? Ó Escutou um barulho lá atrás, viu? É lá na frente É lá na frente Cadê? Vem pra cá, Rogério Pra cá, Rogério Deixa eu passar com a câmera Senão fica batendo nas costas de vocês Cadê? Vamos ver Olá, galera Rogério acabou de achar um local aqui Mano Mano Mas essa aqui era a caixa d'água, não? É a caixa d'água que a gente estava fazendo, pessoal Vamos voltar, vamos voltar Vamos voltar Vamos Tem alguém aí? Eu estou encabulado com aquele quarto lá, velho Com aquele negócio lá Então, bicho E está aí na tua frente, tá aí na tua frente? Eu estou Eu estou arrepiado, bicho Estou arrepiado mesmo Vericórdia justamente aqui Eu escutei um barulho ali na frente Vamos, vamos, vamos Tem alguém aí? Tem alguém, tem alguém aí Olha, galera É muito grande isso aqui Muito grande mesmo E ali já tem outro corredor, galera Olha lá A gente sai desse corredor aqui E a gente vai pra esse corredor aqui Tem mais pra ali pra frente Valeu Vamos Tem alguém aí, tem alguém aí Vamos fazer silêncio aqui pra gente escutar Qualquer tipo de barulho Tem alguém aí? Olha lá, galera Muitos quartos Mano, eu confesso que se for pra correr aqui Eu já estou perdido, viu? Tem alguém aí? Tem alguém que vai dar de hoje Oi Oi Olha, olha, olha Tá vendo? Cuidado, cuidado, cuidado Preste atenção, pô Tem alguém aí? Pode ser alguém, pô Tem um quartinho aqui, ó Tem um quartinho aqui, ó Tem um quartinho aqui Vem, vem, vem Cuidado aí, cuidado aí Cuidado aí aqui Vem, 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 vem Bora Vocês vão deixar só, é Olha o que é agora aqui, ó Salve aí Um banheiro, um banheiro Vamos Meu irmão, caralho Tinha alguma coisa lá na frente Bota a luz pequena assim Lá naquela frente, lá Ô, 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 ô A câmera tá pegando Tá focando lá, ó Diminui uma lâmpada dessa Uma luz dessa Ó, eu vou tirar, ó Devagarzinho, ó Vamos ter cuidado, galera Tem alguém aí? Banheiro tem, viu, meu filho Você tá doido Tudo balançando aí, ó Olha o técnico Como é que tá vendo? Vamos com cuidado Vamos com cuidado Aqui Aqui e lá Tá tudo limpo Meu irmão Que baguncinha Isso tá porra, velho Esse lugar aqui O da maco Boa aí? A porra ali tá Tendo bruxo A porra ali mesmo O que? Caralho, um buraco, velho Será que tem alguém aí embaixo? Tem alguém aí? Tomara que não, né? Cuidado aí, pô É não, pô É uma fossa É uma fossa Será que dá pra abrir? Esse é o futuro Vamos sair daqui, vamos sair daqui Vamos olhar lá pra frente Vamos olhar lá pra frente É melhor, velho Tá Vamos Esse aqui já apareceu Oé, oé Escutaram? Tem alguém? Diminui essa lanterna Sim, deixa só essa Ó lá, galera Vocês tão vendo? Ó lá, ó lá, ó lá Vem olhar na câmera Vem olhar na câmera Ó um reflexo Lá na frente, ó Ó, como se fosse uma pessoa Ó, foi isso Foi isso Ó Ó Já tem umas placas, velho Uns bagulhos estranhos A gente não foi até aqui, não Cuidado aí, ó Tem alguém aí? Meu irmão Tudo caindo, velho Os pedaços Foi isso, foi isso, foi isso Aqui de novo Abaixa a luz, abaixa a luz, abaixa a luz Deixa só essa daqui Vamos olhar lá pra frente Vamos olhar lá pra frente Ó, quando eu boto essa luz aqui, ó Diminui o foco pra frente As luzes Senão fica muito estourado lá o brilho Abaixa essa daí, abaixa essa daí Abaixa a luz, só deixa a minha aqui da câmera Ó, 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 tá vendo? Fica melhor O pessoal que tá assistindo em casa, velho Não fica muito brilho Vamos, vamos, vamos Vamos junto Tem mais quatro Será que tem alguma divisão por aqui? Tem alguma coisa aqui Tem alguém aí? Eu vi alguma coisa aqui, ó Tem alguma coisa mexendo aqui, ó Tem outro corredor Tem outro corredor Caralho Que porra foi isso? E aí, galera Vamos ficar junto, porra Vamos ficar junto, porra Olha esse corredor ali, meu irmão Esse aqui, mano E aí, galera E aí, galera Tá normal não, viu? Tem alguma coisa aqui Vamos olhar isso aqui Vamos olhar isso aqui Vem, pão Vem comigo O quê? Tem o quê aí?